Rede Aleluia, família, força e fé, força e fé, CYM 661, Rádio Sintonia, 98,5 FM, emissoras afiliadas à Rede Aleluia. Casa Ferro A partir de agora, nesta emissora, ponto de fé, um programa para fazer o seu dia mais feliz, ponto de fé, programa ponto de fé, com seu amigo, pastor Diego Fernandes. A partir de agora, nesta emissora, ponto de fé, com seu amigo, pastor Diego Fernandes. Obrigado. Obrigado.